beleza galera vamos continuar 91 em amanhã já vai zerar tudo e aquelas tem que ela tá boa a bizinha tá aqui E aí E aí E aí E aí E aí cara mano ele pegou eu fazendo esquiva velho caraca foda tentando pegar aqui o lance mas é hora eu fazendo esquiva essa foi foda aí por que chama esquiva e olha lá onde o drone tá preso lá e é foda foi que ele subiu para ali e o séptico aqui se andar tiro vou muito e vai ter que chegar e localizar logo elas irá logo nelas que senão o bicho já ia deixar aqui ó e aí 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 a e aí e aí o 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